Oi, tudo bem? Quero compartilhar aqui uma dica simples de calendário para quem usa Gmail e Google Calendar, que é o seguinte, olha só, vou mostrar. Eu recebi aqui um e-mail, que é referente a um evento que eu vou participar nesse dia aqui, dia 11, e são alguns avisos importantes. São coisas que eu simplesmente tenho que saber no dia, não preciso fazer nada com relação a isso aqui. O que eu vou fazer com esse e-mail? Eu venho aqui, olha, tá vendo? No Gmail eu tô, tá, gente? Vem aqui nesses três pontinhos, eu clico, tem algumas opções, tem assim, criar evento. Quando eu clico aqui, é que já abriu, vou abrir aqui a janela para vocês verem. Ele vai abrir uma janela da agenda do Google, Google Calendar, e aí tá aqui o título do e-mail, aí eu coloquei aqui for your information no começo, marquei como compromisso do dia inteiro, porque é uma informação que eu tenho que saber no dia 11, não se repete. Aí, olha só que legal, aqui embaixo na descrição fica todo o texto do e-mail. Então, todas as informações que eu preciso saber neste dia estão aqui. Isso é muito útil. Só uma coisa que tem que tomar cuidado é que quando a gente manda um e-mail para o calendário do Google, às vezes aparece aqui nos convidados a pessoa, o remetente do e-mail. Para ela não receber um convite para o seu evento, só olha se está aqui. Nesse caso, não tinha ninguém, mas é isso. Marquei aqui, ó, disponibilidade como livre, livre, livre. E é isso, vou salvar, e esse evento vai aparecer direto na minha agenda no dia 11, que é quando eu tenho que saber. Não é nenhuma ação, não é nenhum compromisso, mas é uma informação que eu tenho que saber naquele dia que eu recebi por e-mail. E aí eu posso deletar o meu e-mail lá da caixa de entrada. Essa foi uma dica bem rápida e muito prática que eu uso mesmo no meu dia a dia, e espero de verdade que seja útil, tá bom? Deixa o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, e até o próximo vídeo.